Um alerta global. Mundo tem um bilhão de obesos. Conheça países mais preocupantes. Então, socorro. Olha, Madeu, mais de um bilhão de pessoas são obesas em todo o mundo. Isso significa que cada oito pessoas, uma tem obesidade. São 897 milhões de adultos e 159 milhões de crianças obesas no mundo. Esse é o resultado que foi apontado no maior estudo sobre obesidade já divulgado em todo o mundo. É um estudo que engloba aí desde 1990 até 2022. Foram 3.663 estudos sobre peso e altura de 222 milhões de pessoas a partir dos 5 anos em 200 países e territórios. E tem aí a participação, o apoio da Organização Mundial da Saúde. A gente vai ver aí a primeira cartela sobre a disparada da obesidade no mundo. Bem, em três décadas que durou o estudo, a obesidade entre crianças e adolescentes quadruplicou. Foi quase três vezes, aumentou quase três vezes entre os homens e mais que duplicou entre as mulheres. Agora a gente vai ver uma outra cartela com os 10 países com a maior taxa de obesidade, de população obesa. Estão lá nas ilhas do Pacífico, Tonga e Samoa Americana, 81% das mulheres com mais de 20 anos são obesas. E 70% dos homens em Samoa Americana e Nauru têm obesidade. E nessa cartela aí, a gente vê os Estados Unidos em décimo lugar, homens, em que nos Estados Unidos, 42% dos homens adultos são obesos. A gente tem uma cartela também, a produção preparou sobre os números do Brasil, que está em 54º lugar nessa taxa de obesidade mundial. O Brasil, os números também são alarmantes, a taxa aumentou de 3,1% em 1990 para 14,3% a taxa de obesidade entre crianças e adolescentes. Isso, mulheres, meninas, e de 31, de 3,1% para 17,1% entre os meninos no mesmo período. Já entre as mulheres, o aumento foi de 12% para 32,6% e dos homens saiu de 5,8% de obesidade entre os homens no Brasil em 1990 para 25%. Agora, essa pesquisa, Amadeu, também fala sobre sobrepeso e a gente tem mais uma cartela sobre sobrepeso, que é que no mesmo período, a proporção de adultos com sobrepeso, adultos abaixo do peso ideal, caiu em 50%, mas continua grave em muitos países, mais especificamente África e Sudeste Asiático. Mas nessa cartela tem uma surpresa, tem um país aí do G7, um país desenvolvido, rico, civilizado, que é o Japão, que está em nono lugar, 16% das mulheres do Japão têm sobrepeso. E o campeão aí é a Eritreia, 33% das mulheres e 30% dos homens estão abaixo do peso, têm sobrepeso. Bem, a OMS disse que esse estudo destaca a importância de prevenir e controlar a obesidade desde o início da vida, destaca também a responsabilidade dos governos e da indústria alimentícia, da indústria que fabrica alimentos e bebidas. E alguns dos coautores da pesquisa dizem que o que a gente vê aí é alimentação insuficiente em alguns países e mudanças para alimentos menos saudáveis em outros. Amadeu. Por favor, Nájila, coloca, Alberto, coloca a cartela do Brasil, que entuplicou entre os homens, entre os meninos, 5 para 25. Nossa, em 20, em 30 anos, é isso? 30 anos. Em 30 anos, que entuplicou. E agora, Ari? Sedentarismo, hábitos alimentares errados e problemas como ansiedade e depressão. Os especialistas já mapearam as causas, é preciso políticas públicas para combater tanto a obesidade quanto o sobrepeso, ambos são excesso de gordura corporal. Não é só pobre não tem obesidade ou não tem sobrepeso, mito. Tem sim, você viu a Eritrea, um país pobre da África, com população com sobrepeso. É comer alimento ruim de maneira errada. Não, Ari, eles estão abaixo do peso na Eritrea. Então, não é sobrepeso, porque sobrepeso é acima, amiga. Certeza absoluta, porque eu tenho estudado sobre o tema. É engraçado que eu falei com a nutricionista e ela me certificou algumas vezes que eu deveria falar sobrepeso, não abaixo do peso. Sobrepeso é uma escala abaixo da obesidade, depois você pode ver os estudos. Então, abaixo de... Você tem a subnutrição... Então, abaixo do peso. Isso, abaixo do peso. Você tem a subnutrição, o peso normal, o sobrepeso já próximo da obesidade e a obesidade. Inclusive, um dos estudos, ele mapeia o seguinte, que países muito pobres da África tem pessoas com obesidade e sobrepeso. É, o sobrepeso é acima do... A orelha da minha nutricionista, desculpem a audiência. O sobrepeso é acima do saudável. Isso, exato. É acima do saudável. Agora, o seguinte... Não, e eu queria só concluir... Eu ainda tenho 10 segundos para concluir. A obesidade e o sobrepeso têm de ser combatidos, mas a gordofobia também, porque quem tem obesidade tem que ser alvo de políticas públicas e reeducação alimentar, não de preconceito e discriminação. 10 segundos excelentemente preenchidos, parabéns. Quero dizer que quem tem lugar de fala sobre excesso de peso sou eu, porque aqui, ó, essa é magra, a socorro nem se fala, o Ari é palito, esse rapaz também e esse outro. Só quem tem lugar de fala aqui sou eu. E é só por conta da cabeça, porque o corpo seu está em dia também. Fala, 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 Apoliana, fala. É bom a gente deixar claro que a gente está falando aqui de um problema de saúde. A gente não está falando de estética, né? Porque, às vezes, o corpo gordo, ele é vítima de preconceito. A gente está falando aqui a partir do momento em que o peso interfere na saúde, na sua qualidade de vida, nos seus relacionamentos e em como a indústria influi, né, nesse modo de vida. Como as tecnologias, como o Ari bem colocou, influem nesse consumo. É você estar sentado na frente de um streaming, só comendo bobagem. Você, geralmente, a alimentação natural, ela costuma ser um pouco mais cara. Já um salgadinho, um Ruffles, é... Kellogg's, me lembrei da socorro. Sim, Kellogg's, isso. Me lembrei da socorro, Kellogg's. Não sei o que é isso. Olha, um dos grandes vilões é a comida ultraprocessada. Aquele do tigrinho. Não, mas o Kellogg's não faz só aquele, não. Não, eu sei, mas é porque aquele cereal é o mais famoso, o do tigre, né? Ele faz Doritos. Ai, não fala o meu ponto fraco. É, tem... Aliás, e a boliana que come batata rã, eu fico com a mandinha. Eu estou há três meses e cinco meses. Isso é muito, muito ruim. Estou há três meses e cinco meses. Eu quero fazer a propósito... Depois que... Não, vou fazer agora. Faça. Quero fazer a proposição de um... Que tal um salgado saudável? Basta seguir a minha dieta que o Amadeu impôs a mim e pronto. Não haverá obesidade. Então, podemos criar o farolitos. Farolitos. Um sal... Saudável. Farochitos. É. Arroz, feijão, piscuiz, arroz, piqui, tudo isso é saudável. Não, fale aí sua dieta aí, fale aí pra ela aí. Ele impôs a mim, eu estou seguindo, socorro, eu como o seguinte, eu como duas rodelas de tomate, três folhas de alface, uma amêndoa e uma castanha por dia. E o suco de limão? Pra que isso? O Amadeu impôs, ele disse, ou eu sigo ou ele não chama a minha manchete. É fato. Completa aí, França, vai lá. Hábitos piorados, Amadeu, e os alimentos também com o passar dos anos, eles ficaram piores no âmbito nutricional. Tanto que medidas como a do governo brasileiro de colocar ali nos alimentos, obrigar a indústria a informar aqueles que têm alto teor de sódio, alto teor de gordura, têm sido adotadas para tentar reduzir esse impacto da obesidade na população brasileira. Mas ainda é muito pouco, porque exige uma mudança cultural e nessas últimas três décadas, infelizmente, não só o brasileiro, mas a população mundial como um todo, piorou seus hábitos, seja com menos prática de exercício físico, seja na alimentação, com hoje, como a Apoliana citou, os alimentos orgânicos sendo tratados como um artigo de luxo. Pois não? Bom, Amadeu, essa questão da obesidade, a Apoliana destacou um ponto importante, a gente não está falando de gordofobia, a gente não está com preconceito com as pessoas acima do peso, mas é a questão realmente de saúde pública, e o próprio governo tem que implementar políticas que vinham a combater desde a infância. O dado traz aí um número alarmante, de que as crianças, tanto meninas quanto meninos também, desde a infância já estão evoluindo para quadros de obesidade. E o outro dado também, que traz sobre pessoas abaixo do peso, mostra aí uma realidade econômica desses países, com exceção, obviamente, do Japão, que tem, sim, economicamente poder para alimentar seu povo da melhor forma possível, mas o que acontece é que alimentos industrializados, congelados, estão cada vez sendo mais usados e consumidos por lá, Amadeu. Que é, eu percebi que o Japão é um lugar que as pessoas dormem em pé, né? É meio esquisito. Livre aqui na Europa, eu não sei se chegou no Brasil, o título em português seria pessoas ultraprocessadas. Eu comecei a ler, eu estou chocada com o que eles colocam no que a gente come, o tipo de gordura, de algum lugar do frango, que eles colocam no sorvete que a gente consome para o sorvete não derreter. É impressionante o que eles colocam na comida industrializada. Hoje, socorro, eles já estão colocando aditivos químicos na água de coco, que é para durar não apenas cinco, sete dias, mas durar ali meses. É tudo para durar mais, para a indústria vender mais. Socorro, Sampaio, muito obrigado. Bom fim de semana. Sexto, bom final de semana até segunda. Desculpa aí pelo sobrepeso, a gente abaixo do peso. Até segunda. A Elite Eventos vai além de uma empresa que organiza grandes eventos. Proporcionamos experiências e momentos inesquecíveis. Temos um super time de profissionais talentosos que se diferenciam das demais empresas que estão em atuação no mercado regional. São 19 anos dedicados incansavelmente para que aquele momento único da sua vida se torne único para familiares e amigos. Há 19 anos, iniciamos a nossa jornada e decidimos construir juntos mais do que histórias felizes. Decidimos criar memórias inesquecíveis. De um jeito único que só a Elite Eventos sabe fazer. Mas...